Uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia, sempre atrás de um interesse que não é o da justiça. Assim, Luiz Roberto Barroso classificou o Gilmar Mendes, um dos membros mais controversos do Supremo Tribunal Federal. Mas afinal, Gilmar Mendes é tudo isso? Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Desde a redemocratização, a composição dos 11 ministros do STF sempre foi alvo de discussões e polêmicas. Considerados os homens e mulheres mais poderosos do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, que comentamos tantas vezes aqui no canal, tem como principal atribuição zelar pela justiça e pela Constituição brasileira. Eles são a palavra final em qualquer assunto que envolve a interpretação da nossa Constituição Federal. Sendo a máxima instância do Poder Judiciário, os membros do STF, os 11 juízes do tribunal, são chamados de ministros, apesar do cargo não ter nenhuma semelhança com os ministros dos órgãos do governo federal. Eles são nomeados pelo presidente da República, devendo ser aprovados pelo Senado Federal. Ficam no cargo de forma vitalícia até a idade da sua aposentadoria compulsória, com 75 anos. E de todos os ministros atuais, um dos que mais se destaca pelas suas falas e ações é o ministro Gilmar Mendes. E se você começou a acompanhar a política apenas recentemente, pode estar se perguntando, mas ele sempre foi assim? Qual é a história desse ministro? Como alguém tão controverso chegou ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder nesse vídeo de hoje. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui no nosso canal, muito provavelmente você significa que você se interessa por assuntos de política e do Brasil. Então entra aqui nas nossas playlists para aprender sobre diversos outros assuntos aqui do nosso país. E para não correr o risco de perder os vídeos que ainda vamos lançar nos próximos dias, já se inscreve e aperta o sininho. Gilmar Mendes é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília. Fez mestrado em Direito na mesma universidade e fez outro mestrado na Alemanha. Sua tese, aliás, foi justamente sobre o Supremo Tribunal Federal, já mostrando nessa época que ele tinha um objetivo bem claro para sua carreira. Sua carreira pública, antes de entrar no STF, diz muito sobre a sua personalidade. Gilmar foi procurador da República com atuação em processo no Supremo Tribunal Federal. Depois, consultor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em seguida, exerceu a função de assessor técnico na Relatoria da Revisão Constitucional na Câmara dos Deputados, tendo nessa época sido responsável pela elaboração de inúmeros estudos e pareceres. Depois, já em 1995, teve a função de assessor técnico do Ministério da Justiça, na gestão do ministro Nelson Jobim, período no qual colaborou na coordenação e elaboração de projetos de reforma constitucional e legislativa. E, finalmente, em 2000, foi nomeado como Advogado-Geral da União. Durante todo esse período, Gilmar Mendes foi conhecido por duas características bem peculiares. A primeira era a sua habilidade e conhecimento jurídico. Como defensor do governo, Gilmar Mendes era um guerreiro implacável, chegando até a defender o ex-presidente Fernando Collor no STF. Além disso, teve importantes vitórias na sua carreira, o que acabou, inevitavelmente, criando diversos desafetos. Já a segunda característica marcante do ministro foi a relação que tinha com os holofotes. Sempre que podia, fazia comentários muitas vezes ácidos e agressivos contra outros membros do judiciário. Foi daí que ele ganhou a fama de ser uma pessoa, um certo, complicada. Ao defender os interesses do governo, o juridiquês de Mendes incorporou termos como manicômio judiciário na luta pelo fim da greve das universidades, autismo dos juízes na privatização do Banespa e censura prévia, quando sugeriu que os ministros do Supremo Tribunal Federal não falassem mais em off. Além de gostar dos holofotes, o ministro é um comentarista e um escritor de mão cheia. Mendes publicou mais de 30 obras individuais e coletivas, ganhando até mesmo o Prêmio Jabuti em 2008 na categoria Melhor Livro de Direito. Graças a esse profundo conhecimento, foi um dos fundadores do Instituto de Direito Público, onde ele e diversos membros do alto escalão judiciário brasileiro ministram aulas de mestrado e doutorado. E aqui a gente não pode fugir de uma polêmica enorme, pois, por coincidência ou não, os principais clientes do Instituto é a própria União, o STJ e o Congresso Nacional, que, além de pagar os cursos de funcionários, também patrocina palestras e eventos. Essa postura verborrástica de atacar seus desafetos e colegas de profissão, tornaram Gilmar Mendes uma figura não tão bem vista pelos seus iguais, por políticos e por jornalistas. Mas apesar dessa postura que muitas vezes o desqualifica como embaixador do governo nas batalhas judiciais, Fernando Henrique Cardoso acabou nomeando Gilmar Mendes para o Supremo Tribunal Federal em 2002. Segundo o ex-presidente, sua escolha foi pautada principalmente pelo conhecimento jurídico que Gilmar Mendes possui, algo que todos concordam, e pela sua atuação positiva como advogado-geral da União, alcançando importantes vitórias. Sem dúvida, o ministro Gilmar possui um notável saber jurídico e uma carreira muito consistente. E como o ministro do STF, Gilmar Mendes não leva desaforo para casa. Um dos casos mais emblemáticos foi a série de ações de Gilmar contra o jornalista Paulo Henrique Ramorim. As críticas do jornalista eram direcionadas à forma como Gilmar Mendes parece ser, às vezes, leniente contra alguns acusados de corrupção. Em razão das publicações, Gilmar Mendes ingressou com três ações de danos morais, alegando que o jornalista feriu sua honra e aduziu o leitor a concluir que ele era corrupto e comparsa do banqueiro Daniel Dantas. Gilmar Mendes obteve êxito em todas as ações. Entretanto, de todos esses ataques, talvez a mais bizarra foi contra a Wikipédia. Em 2012, Gilmar Mendes acusou a Wikipédia em português de ser partidária e muito aparelhada, segundo ele. Segundo ele, seu artigo estava sendo alvo de ataque ideológico e que, por ser uma enciclopédia, o verbês deveria ser apenas informativo sobre o biógrafo, sem absorver as avaliações de terceiros ou denúncias jornalísticas. Isso mostra que o Gilmar Mendes não entendeu direito o que é a Wikipédia ou é que ele justamente tentou tornar a Wikipédia uma plataforma partidária aparelhada, exatamente o que ele acusava a plataforma de ser. Mas, afinal, por qual motivo Gilmar Mendes era atacado tantas vezes por políticos e jornalistas? O que ele fez pode alcançar esse patamar tão único entre os seus colegas do STF? Um dos casos mais polêmicos envolvendo a atuação de Mendes no STF foi a concessão de dois habeas corpus ao banqueiro Daniel Dantas do grupo Opportunity, durante a Operação Satyagar da Polícia Federal. Dantas foi preso entre um grupo de 17 pessoas em 2008, acusado de integrar um grande esquema de lavagem de dinheiro. Um dia após a operação, a defesa de Dantas conseguiu um habeas corpus no STF para o acusado, concedido por Mendes. A prisão do banqueiro, no entanto, foi novamente decretada pela Justiça Federal de São Paulo. E, mais uma vez, Gilmar Mendes se posicionou a favor da liberdade de Dantas. A atitude de Mendes foi fortemente questionada por diversas entidades brasileiras. Em 23 de dezembro de 2009, Gilmar Mendes se envolviu em outra decisão muito polêmica. Na época, presidia o Supremo Tribunal Federal e concedeu a habeas corpus que revogava a prisão preventiva do médico Roger Abdel-Massi, acusado por 56 crimes sexuais. Como consequência, o médico permaneceu foragido até o ano de 2014, quando suas vítimas se mobilizaram e conseguiram encontrá-la no Paraguai. Mesmo com todo esse histórico, muito provavelmente você conheceu ainda mais o nome de Gilmar Mendes por seus comentários polêmicos sobre a lei da ficha limpa e a Operação Lava Jato. Sobre a ficha limpa, Gilmar, com seu estilo característico, se referiu à lei como parece ter sido feita por bêbados. Já na Operação Lava Jato, ele disse ser o maior escândalo judicial da história. Essa foi recente, no começo de março desse ano, durante a sessão que analisava a suspeição do juiz Sérgio Moro nas condenações dadas na operação que envolviam o ex-presidente Lula. Agora, vocês lembram daquele Instituto de Direito Público, que o Gilmar Mendes, como sócio que a gente falou lá no início, se não bastasse a relação com a União entre 2015 e 2017, o Instituto recebia a vagatela de 2,1 milhões de reais do grupo JIF, controladora da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, investigados na Lava Jato. Isso é bom a gente só deixar registrado. Apesar das decisões polêmicas, o ministro Gilmar Mendes possui um enorme conhecimento jurídico, sendo um dos ministros mais antigos da nossa Suprema Corte. Gilmar possui uma faceta progressista, principalmente em relação às pautas morais, como drogas, casamento gay e aborto de fetos anencefálicos. E quando a pauta é econômica, costuma sempre andar alinhado com o pensamento liberal. Agora, eu quero saber o que você achou desse perfil que a gente traçou aqui no nosso canal. Você gostou? Achou útil? Gostaria de saber mais sobre algum outro ministro do STF? Quem vocês gostariam de ver aqui no nosso canal? Deixe a sua opinião nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo. Fez mestrado em Direito... Ih, caralho. E aí E aí E aí